Olá meu amigo, minha amiga, vendedor, vendedora, gestor de vendas, empresário, empreendedor de sucesso, tudo bem? André Ortiz, o eterno professor aprendiz aqui na TV do Vendedor. No vídeo passado, como vocês podem dar uma olhadinha aqui ao lado, nós falamos sobre os vendedores melancia. Os tipos de vendedores difíceis com o perfil melancia. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o outro lado da telinha, os tipos de clientes difíceis. Eu trouxe aqui hoje pra gente nove tipos de clientes difíceis. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, me vendo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André, se você já me acompanha, legal, indique. Inclusive, não esqueçam também de curtir aqui abaixo no vídeo, comentar e principalmente compartilhar esse vídeo. E também pras pessoas que não se inscreveram aqui no maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. Fique à vontade em indicar, se inscrever e trazer mais pessoas pra esse nosso mundo das vendas e motivação. Vamos assistir então o vídeo de hoje? Os nove tipos de clientes difíceis. Vem! Olha pessoal, infelizmente existem muitos tipos de clientes difíceis. Mas como o meu objetivo não é fazer com que esse vídeo dure mais do que horas, então eu coloquei só nove. Só nove tipos de clientes que a gente primeiro deve conhecer o lado negro da situação, o lado crítico e depois o que? Fazer com que você tenha a resposta pra saber lidar com esse cliente. Então o primeiro tipo de cliente difícil é esse aqui, ó. Já atendeu esse cliente? Cliente arrogante, cliente estrela, cliente que te humilha. Como saber lidar com cliente arrogante? Primeiro saber o que significa arrogante, né? Arrogância vem de arrogos, do latim arrogos, que significa, perdão, inflado, cheio de si. Arrogância, ego mais ignorância. A pessoa se reveste da arrogância pra ninguém descobrir os pontos falhos dela. Seja bem-vindo a pessoa mais insegura da face da terra. O que você deve fazer? Elogie. Por mais difícil que seja, elogie essa pessoa. Se a pessoa sabe, você sabe com quem que você tá falando? Me chame de ilustríssimo, de papa, de senhor, de senhora. Chame. É preferível você perder uma discussão e ganhar uma venda. Então, como saber lidar com cliente arrogante? Você não sendo um. É. A maioria dos vendedores perdem vendas, porque lidando com cliente arrogante se tornam também clientes arrogantes. Então, quanto mais ele queira ser inflado, mais você incha. Mais você enche a bola dele. Ou seja, não bata de frente com clientes arrogantes. André, não é fácil. Não é fácil. Por isso que você é um vendedor profissional. Segundo tipo de cliente difícil. O que não sabe nada. O que é indeciso. Tudo que você pergunta, ele... É. Eu acho que é, mas não sei. Acho que é isso. O que você acha, amor? Ele tá com a esposa dele. O que você acha, amor? Você pergunta pra ele o número da camisa dele, do manequim, da roupa dele. Mas qual que é o número do seu manequim, senhor? Não sei. Ah, mas qual cor de carro que o senhor quer? Ah, não sei. Olha só. Veja pelo lado bom. Se ele não sabe, você tá com a faca e o queijo na mão. É. Se ele não sabe, não tem uma visão exatamente específica daquilo que ele queira comprar, você vai ser o consultor. Você vai descobrindo através de algumas perguntas fechadas e abertas. Mas o senhor gosta de cores escuras ou claras? Ah, claras. Ah, o senhor prefere que a entrega seja feita amanhã ou semana que vem? Ah, pode ser semana que vem. Captou. Você faz perguntas abertas e fechadas. E você vai conduzindo a venda. Então, atender um cliente que não sabe nada é uma vantagem. Lembre-se disso. Terceiro tipo de cliente difícil. Acha tudo caro. Tudo que você fala pra ele, ele fala, ah, tá caro. Ah, tá caro. Ah, mas tá muito caro. Nossa, que caro. Nossa, eu não pensei que fosse tudo isso. Caro, 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 caro. Dá vontade de você realmente xingar o cliente ou mandar ele pra... Calma. Cliente que acha caro é porque ainda não viu o valor. Ele tá só focando no preço. Então, o que eu sempre falo nos meus cursos de vendas? Pergunte pra ele. Concordo, respeito. Concordo ou não? Respeito, senhor. É que o senhor achou esse produto ou serviço caro. Mas me tira uma dúvida. Senhor, qual que era a sua expectativa de preço? É caro comparado a quem? Ao quê? Então, você precisa saber qual que é o parâmetro de comparação pra você desmistificar. Ah, o senhor achava caro porque o senhor esperava mil reais e o valor desse é dois mil e quinhentos. Mas deixa eu te mostrar os benefícios. Aí você mostra todos os benefícios. Quarto tipo de cliente difícil. Cliente, olha como ele tá nervoso, tá estourando, olha, tá quase quebrando tudo. É, já atendeu esse cliente aqui, ó. Cliente nervoso. Nunca, em hipótese alguma, fale pro cliente, calma. Por quê? É como se você estivesse colocando uma gasolina nessa fogueira. Vai aumentar o fogo. Então, clientes nervosos, nervosos, deixa a pessoa falar. Nunca interrompa. Nunca corte a pessoa no meio da fala dela. Porque muitas vezes ele só chegou irritado e ficou nervoso por causa de você. Por causa do seu atendimento, da sua venda muito ruim. Lembre-se disso. Cliente pessimista. Também chamado vampiro emocional. Tudo que você vai falar com ele, ele começa a sugar a sua energia. Olha, mas eu até gostaria de ter esse dinheiro pra pagar isso aí. Mas olha, tô desempregado. Tô com uns problemas lá em casa. Minha mãe tá ruim. Meu filho tá com uma gripe. Olha, inclusive isso aconteceu com meu vizinho. Rapaz, ele tá com um problema aqui nas costas. Cara, se você deixar ele vai começar a sugar todas as suas energias. Então, saber lidar com o pessimista, concorde discordando. Num primeiro momento você fala, ah, legal, mas seu vizinho tá ruim. Mas veja pelo lado bom. O SUS ou o convênio médico consegue tratar ele em dois dias com esse medicamento e com esse médico. Então você dá uma alternativa de solução. Não deixa ele te contaminar. Sexto, o cliente é malandrão, espertão. O cliente que quer levar vantagem em tudo. Certo, mano? Certo, truta? Qual que é o malandrão? Qual que é o espertão? Aquele cara que você percebe que tudo ele quer levar uma vantagem. Mas se eu fechar contigo agora, você me dá 70% de desconto? 80% de desconto? Você me dá um brinde? Você me deixa levar esse outro produto de graça? Exponha de maneira muito séria. Sem muito jeitão de sorrisinho no canto da boca. Não entre na brincadeira, porque ele é muito brincalhão. E imponha a sua seriedade. Pra ele voltar a ter respeito. É preferível primeiro que você ganhe em respeito das pessoas. E depois amizade. É assim que você vai saber lidar com um vendedor brincalhão, espertão. E olha que tem, hein? Ah, Brasilzão tá cheio, né? Sétimo, influenciador. Esse ultimamente você tem que ficar esperto. Principalmente nas mídias sociais. O que são nas mídias sociais os influenciadores? Aqueles comentários. É, sabe aquele comentário falando bem ou mal? São as provas sociais, os depoimentos. O influenciador, ele é de fundamental importância pra você fechar negócios. Muitas vezes, por exemplo, eu sou do ramo de educação corporativa. Muitas vezes quem vai me contratar não é propriamente o dono da empresa, ou o diretor, ou o gerente, ou o gestor, decisor que vai assinar o contrato. Mas sabe quem que é o influenciador? É a analista de RH, é o meu analista de vendas, é o estagiário. Essas pessoas são as influenciadores. As influenciadoras, perdão. E por que que são clientes difíceis, André? Porque muitos vendedores ainda não entenderam que você deve tratar também bem os influenciadores. Você deve tratá-los como reis, como rainhas. Porque eles são influenciadores de tomada de decisão. Fique esperto, hein? Trate bem, sem arrogância, hein? É, oitavo e penúltimo, o cliente só tô dando uma olhadinha. Já pegou algum assim? O cliente só tô dando uma olhadinha, principalmente no varejo. Como saber lidar com esse? Tatue ele a sua marca. Como tatue ele a sua marca, André? Já deixa o seu cartão de visita, já deixa o seu folder na mão dele e deixa ele à vontade. Olha, que bom que o senhor, que bom que o senhor só tá dando uma olhadinha. Olha, eu não vou te incomodar. Tá aqui o meu cartão, meu nome é André. Qualquer coisa é só me contatar que eu estarei ali ao lado, tá bom? E lógico, você fica com um olho no peixe, o outro no gato. Você não vai deixar ele a Deus dará, né? Nesse provérbio popular. Mas o que você vai fazer? Você vai tatuar. Tá dando uma olhadinha? Pode perguntar também para ele. Respeito que o senhor só está dando uma olhadinha, mas alguma coisa que eu posso lhe ajudar para tomar uma decisão certeira agora? Alguma decisão que eu possa, algum presente em especial que eu posso agora lhe indicar? Se ele falar, não, 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 só tô dando uma olhadinha, pelo menos ele já está tatuado, tatuada com seu cartão de visita. E em último, o cliente comparador. Tudo ele compara. Como assim, André? Ele compara preço. Ele está lá com o celular dele, ele fala, mas faz favor. É o cliente chamado, olha aqui, chamado Showroomer e também chamado cliente Omnichannel. Omnichannel, essas duas palavras em inglês que eu já falei muito para vocês em outros vídeos. Showroomer, ele só está usando do seu showroom para comprar do concorrente. E Omnichannel, ele espera que o mesmo preço esteja em todos os canais de vendas. Como que atende esse cliente difícil? Respeite-o. E se você não consegue descer ao preço do concorrente ou, exatamente, do seu canal de venda diferenciado, que é o seu site que vende diferente aí do seu ponto de venda, puxe para o lado do seu atendimento, é que aqui eu posso estar lhe atendendo. Eu estou dando essa consultoria gratuita para o senhor, que o senhor não conseguiria na concorrência ou no outro canal de venda. Então, esses nove são os nove tipos de clientes difíceis para a gente ficar vacinado nessas épocas de vendas virtuais e vendas presenciais que não param de crescer. Eu espero também estar aí com você, caso você queira que a gente dê um curso completo, né? Não um curso rapidinho como nesse vídeo, mas um curso completo aí sobre o tema que você queira, qualquer tema no mundo das vendas. Eu, professor da FGV e professor da Florida Christie University de Neurovendas, estarei preparado para desenvolver um curso focado para você, na sua equipe, na sua empresa. O meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz que está aqui para fazer você brilhar, você vender. Vai lá e brilhe, vai lá e venda com muito BZ, Brighten Zone, brilhe nos olhos. Vai lá, hein? A gente se vê aí na sua empresa. Até mais!